Eu deixei uma donzela numa varanda ao sol posto Disse-lhe a minha menina guardai-me esse lindo rosto Vou cumprir ordens del rei e em fim do caso convosco Esperai até que eu volte, muito não esperareis Mas se a tardança for grande menina casar-vos-eis Mas se a tardança for grande menina casar-vos-eis Mas se a tardança for grande menina casar-vos-eis Deixei minha mulher com o filho que não vi Disse-lhe guarda-me bem o que tens dentro de ti Esse filho de senhora será a razão para sorrir Eu deixei minha mulher com o filho que não vi Vou cumprir ordens do rei e em vindo estarei convosco Esperai até que eu volte muito não esperareis Esperai até que eu volte muito não esperareis Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal